Abertura Abertura O time to hesitate its throat O time to wallow in no mire Try now we can only lose In our love become a funeral pyre Go on baby light my fire Go on baby light my fire We'll try to set the night on fire Yeah A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?